Como estamos falando do dia de finados, hoje a nossa entrevista também tem muito a ver com a data, é que a nossa convidada, a Lia Fink, que é psicóloga, psicoterapeuta e neuropsicóloga, além de escritora, acaba de lançar o livro Os Jardins da Terra. Trata justamente de perdas, mas também de recomeços. Lia, seja muito bem-vinda ao nosso programa da Rádio Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade para falar de saúde mental, acho super importante essa abertura. Pois é, vamos perguntar primeiro para você um pouco da história do livro, o que trata essa história? Conta para a gente. Então, o livro trata de relações afetivas, uma construção familiar, e essa construção ela se dá numa metáfora que eu fiz com o jardim. Então, os afetos, essa construção é a importância de se vivenciar essa afetividade. E aí, esse ciclo afetivo. Então, a ideia é, nesse ciclo, tratar a perda. Então, tem essa questão metafórica do jardim e do coração. E por que é tão importante olhar com mais cuidado para esse tema, para o saber lidar com esse tema? Por que é tão importante? O tema perda, ele faz parte das nossas vidas. Não há como negar. Existe um tabu muito arraigado na nossa cultura, principalmente na brasileira, no sentido de que as crianças devem ser poupadas, como se elas fossem realmente poupadas de uma realidade que não há como ser. Porque elas são importantes à medida que a criança própria vai experimentando e vai experienciando situações. E ela vai tendo esse suporte para que, na vida adulta, ela também possa lidar de uma maneira apropriada com as perdas. Então, é na infância que ela vai construindo isso. E qual a idade? Existe uma idade certa para falar, começar a tratar desse tema com as crianças? O tema de perda sempre é importante ser abordado e ele vai estar presente. Então, quando a criança está até numa situação muito bacana, muito tranquila, ela está, por exemplo, colecionando algo. Ela está colecionando um álbum de figurinhas. No momento, ela termina aquele álbum. Há uma perda. Então, verificando que tudo tem um outro lado. Então, essa conscientização e ensinar a criança a identificar os seus sentimentos. Isso é muito importante que o educador, os familiares consigam ajudar a criança a identificar o que ela sente em relação às perdas, como tristeza, raiva, medo. E, a partir do momento que ela vai identificando, ela vai aprendendo. E ela vai se tornar também um adulto mais seguro. E, dentro dessa questão, o adulto pode contribuir no sentido, além da identificação, de dar um amparo, amparar os sentimentos. Então, esse é um respeito muito importante. Então, quando há uma perda, geralmente os pais colocam, não, vamos fazer alguma coisa mais alegre. Não há um respeito do que a criança está sentindo. Aquele luto. Aquele luto que é muito importante para a transformação. Precisa ser vivido, né? Por cada indivíduo. Por cada pessoa. Gente, o luto, eu coloco muito, as pessoas colocam assim, ah, nós temos que superar essa perda. Não. Eu vejo que nós temos que vivenciar a dor desta perda. Até porque a dor da perda... Absorver a dor, né? Entender, é. Compreender. Compreender ela, mais que compreender ela, sentir essa dor. Porque aí ela vai embora. Então, quando a gente não sente a dor, ela fica num sofrimento. E isso pode acarretar em várias questões de saúde, né? Então, é muito importante que a criança aprenda, né? E a dificuldade maior, eu acredito, que seja um dos adultos, né? De lidar com seus próprios sentimentos. E você citou que acarretaria em outras consequências para a saúde. Quais seriam essas consequências? Depressão. A depressão, ela é muito... Quer dizer, pode vir muito cedo a depressão. Sim. Uma situação que não se sabe lidar muito com ela. Certamente. ansiedade, quadros que, no caso, a criança, ela não tem um espaço seguro de respeito para que ela possa falar e expressar o que ela sente, né? Claro que não são só as crianças adultas, também precisam desse espaço, né? Mas as crianças, elas têm essa dependência dos educadores e dos adultos. E com relação, por exemplo, pede um avô, um avó, né? Por exemplo, que normalmente é o que acaba acontecendo com as crianças. Ou um tio querido, sei lá. Os pais, eles devem levar ao velório, devem, enfim, devem colocar a criança aí nesse ambiente? O que você diz, assim, sobre isso? Isso é muito variável. Também, nós temos a cultura do país, né? Nós estamos e temos a cultura familiar. Cada família tem uma maneira de lidar, né? Então, isso é importante que seja também respeitado. Então, não há um certo ou um errado. Mas é importante verificar a sensibilidade da criança, né? Não esconder, não ocultar. Agora, se vai levar exatamente no velório, não vai. Perceber como essa criança está. Entendi. E o mais importante é, sim, vamos levar ou não vamos levar, mas é dar esse continente para a criança. Então, o adulto... É mais uma vez respeitar, né? Respeitar e estar próximo, estar junto da criança. Que significa dar atenção à criança. Que eu percebo que é uma dificuldade muito grande no tempo que a gente vive, né? Essa atenção para os sentimentos. Olhia, com a sua experiência, né? Psicóloga, psicoterapeuta, também neuropsicóloga. A partir das informações que você recebe dos seus pacientes, em que momento, assim, vem aquela inspiração, por exemplo, para transformar tantas informações que chegam a você num livro? Então, o livro, ele é fruto de uma questão muito pessoal também. Eu precisei conversar com a minha criança interna e achei que seria interessante observar isso, né? A partir das minhas perdas. Então, como pessoa. E também é resultado do consultório. Porque percebi que, muitas vezes, as pessoas ainda têm uma criança interna chorando. Então, são adultos, né? Mas que tem ali uma criança que está sentindo uma perda determinada. Que não foi tratada, que não foi vista. Isso sempre me chamou muito a atenção. Então, eu pensei, puxa, então é lá atrás. E atendendo também as crianças. E a dificuldade central dos pais de lidar com as perdas. Sempre querendo poupar, né? Na melhor das intenções dos filhos. E, claro, os filhos devem ser poupados de muitas coisas. Mas, às vezes, de uma realidade que pertence a ele. Agora, no livro, você trata da perda de um animalzinho, né? Um cãozinho e um amigo mais velho. Só que você trata de uma forma, assim, bem singela. É possível, né? Se é que é possível. É possível tratar isso também de uma forma singela, como você escreveu? Até meio poético mesmo, né? É, o livro, ele trata... Porque a ideia é que a morte, ela tenha também, e tem, né? Uma naturalidade. E ela tem uma visão de ciclo. Então, eu faço essa metáfora com o jardim. Com as trocas afetivas. Porque, quando a gente fala da morte, na realidade, a gente está falando da vida. E qual é a qualidade que eu quero ter com os meus vínculos. Porque, na realidade, é isso, depois do luto, que a gente vai processar. Sim. É o que fica, né? Essa identidade das pessoas dentro da gente. E aquilo que a gente também deixa para as pessoas. Então, essa troca rica, essa possibilidade de riqueza afetiva, ela é importante. Então, quando a gente pensa, puxa, existe um ciclo, né? Então, esse ciclo é visto a partir do momento que eu vejo, por exemplo, um jardim. Então, aí, eu coloco muito a educação da criança, já colocando, desde pequena, olhar os ciclos, entrar em contato com a natureza, que não é... Que ela nos mostra isso o tempo todo, né? Então, você vê até as estações do ano, você vê uma planta, a criança observa um bichinho. Ela vai entender esse ciclo de uma forma muito natural. E recomeçar, né? Porque também se fala disso, né? Apesar da perda, vem aí o recomeço, né? Sim, porque as pessoas nos deixam muitas coisas quando elas partem. E, a partir disso, a gente constrói outras coisas importantes. E isso é bonito, isso é belo. Não significa que não seja doloroso, mas é belo. E é a vida, né? E é a vida. Você citou há pouco sobre a criança que se manifesta em muitos adultos, sobretudo em momentos de dor, de perda e de frustração. Essa criança que se manifesta, ela não é um pouco até natural que se manifeste nesses adultos? Ou há uma certa imaturidade, de fato, nas reações diante da dor, diante da perda? Ela se manifesta, mas ela não precisa estar sofrendo. Então, a criança que ainda sofre, é essa que eu me referi. Porque nós temos uma criança, né? Todos temos. Mas ela não precisa estar ainda chorando em relação àquele evento. Sofrendo, calada. E como se aquilo tivesse sido uma repressão muito grande. Que, às vezes, acontece, né? Perdas muito significativas, que a criança acaba obrigada, muitas vezes, pelas circunstâncias, a lidar dessa forma. Porque não houve um amparo, né? Não houve um respeito. Até porque, às vezes, os adultos também não conseguiram fazer. É verdade. O Lia, tem uma curiosidade também, que o livro, ele é escrito em inglês também. Foi uma ideia sua? Como é que foi isso? Sim, foi uma ideia minha. Na mesma edição, né? Na mesma edição. No final do livro, tem as imagens, né? Que é a ilustração belíssima da nossa ilustradora, a Rosângela Grafetti, né? Então, a Insight, a editora Insight, ela conseguiu fazer um trabalho bem bacana, nesse sentido. De colocar essa ideia em prática. Porque é essencial a gente pensar também em outro idioma, né? E dar acesso às crianças. Então, através de uma história, né? Então, se isso ficar comum, eu acredito que seja mais rica ainda a experiência. Enriquece, né? Sim. O Lia, e como é que foi essa sua aventura e seu desafio de colocar aí duas áreas de trabalho, da escritora e da psicoterapeuta, em harmonia para a construção dessa obra? Ah, eu sou apaixonada pelas duas áreas, né? Então, para mim, é muito... Foi, assim, muito gratificante. Porque, realmente, a escrita eu tenho desde criança, né? Eu adoro escrever. E a psicologia é um amor. Então, juntando as duas coisas, foi muito gratificante. Que ótimo. E eu estou vendo aqui que você tem muito material publicado, né? Vamos citar alguns aqui sobre as cores de Miró, né? Contos, poesias e palimpsestos. É isso mesmo? Palimpsestos. De 2015, né? Germina, Revista de Literatura e Arte, edição de junho de 2016. Malamarges, é isso? Revista de Poesia e Arte Contemporânea, de 2017. A Madrasta, Entre o Espelho e a Maçã. Esse livro, principalmente, que eu queria que você comentasse, é uma reflexão sobre a figura da madrasta, né? Exatamente. Pode nos contar um pouquinho? Claro. É um ensaio que foi pensado no sentido, também no consultório, também teve essa questão, né? Tudo surge lá, né? Tudo surge no consultório. Que ótimo. Então, as mulheres, puxa, mas qual é o meu papel nessa família nova? Eu não sou mãe, eu sou a esposa, mas, ao mesmo tempo, eu às vezes cuido dessa criança. O que que eu faço? Então, havia toda uma questão de papel. E eu comecei a estudar isso. Aí, comecei a estudar através do psicodrama, que é uma linha da psicologia, que trabalha com o conceito de papéis e funções. E, a partir disso, eu desenvolvi a ideia do papel através do conto de fadas, né? Então, construí todo o conto de fadas quando tem madrasta. Porque muitas mulheres colocavam assim, puxa, mas eu não sou uma bruxa, né? Sou uma boa drasta. Eu sou uma boa drasta. Daí, eu pensei, nossa, mas que isso é uma coisa muito do nosso inconsciente coletivo. Vamos atrás disso, né? Aí, comecei a pesquisar e aí coloquei no livro, né? Esse caminho que tem a origem dos contos. Depois, fui na parte mitológica. E, depois, eu dei uma caminhada na Idade Média. Onde eu comecei... Por que a Idade Média? Porque tem muita misoginia. Então, é um período muito rico nisso. E comecei a entender como as mulheres trabalhavam algumas questões. Aí, eu faço toda uma construção nesse caminho para que a gente possa pensar numa reflexão que ela é muito nova. Para chegar numa alteridade. Porque, na realidade, uma pessoa que chega à família é uma pessoa que vem com todos os conceitos novos, né? E como que eu vou lidar com o novo? Como eu vou lidar com alguns preconceitos? Então, são papéis que ligam e levam a alteridade, que é uma questão muito importante nos nossos tempos. A questão de tolerância, que as pessoas falam tanto, vem muito pelo respeito e pela alteridade. Que bacana. Ô, Lia, e assim, eu queria que você também nos contasse um pouquinho da sua história, por onde você começou a inspiração para desenvolver sua obra, o que você estudou, em que você se preparou, que experiências você trouxe, né? Além dessas que a gente já citou aqui, para ser essa escritora aí com essa proposta de temas que você nos mostra. Bom, eu acredito que veio muito da criança, da minha criança interna. Eu devo muito a essa criança, que sempre foi muito observadora, sempre gostou muito de ler. Então, eu sou, assim, aquela criança que não parava de ler. Desde pequenininha? Desde muito pequena. Era uma criança tímida ou mais agitada e conversadeira? Era uma criança reservada, mas não tímida. Muito seletiva. Analítica já. Eu acredito que sim. Muito observadora e acredito que isso tenha contribuído. Mas, principalmente, agradeço muito aos meus pais, nesse sentido, de ter a oportunidade de ter muitos livros. E podia ler todos que eu quisesse. E daí, resultado, né? Sim, aí você vai... Começou a escrever, né? Eu comecei a escrever numa necessidade de colocar minha percepção minha, muito próxima, e era uma coisa assim que eu não mostrava. Então, eu brinco que eu era muito, assim, uma escritora de sótão. Então, eu morava ali no Juvevê, numa casa que tinha um sótão. E aquele sótão era meu. E eu podia ficar fazendo o que eu quisesse e eu ficava escrevendo. Então, essa escrita é uma coisa muito importante. Mas eu não mostrava. Tanto que eu fui começar a mostrar mesmo o meu trabalho, muitos anos mais tarde. E aí veio também a fase da adolescência dos poemas, que eu também gosto muito, que eu comecei a escrever. É, porque é bem recente, né? A tua entrada aí para... Sim, os lançamentos, sim. As publicações, né? As publicações foi em 2015. Pois, né? É bem recente. Que bacana. Então, esperamos novas obras aí, né? Tenho mais uma questão para você. Sim. Para a gente fazer uma reflexão aqui no fim da nossa entrevista. É, atualmente, a gente vive num ritmo, né? De muita... Muito consumo. O mundo hoje vive um ritmo de muito consumo. Muita coisificação das coisas. E, às vezes, por conta disso, sentimentos importantes acabam sendo deixados de lado por conta de outras prioridades. Como é que você observa esse mundo moderno que nos é apresentado todos os dias? Essas gerações mais jovens que a gente, né? Que vem chegando. Como é que elas estão tratando esse mundão diferente que aparece para nós, né? Que conhecemos décadas atrás aí como era. Como é que você observa tudo isso? As novas gerações, elas, como nós também pensávamos, né? Que, digamos assim, nossos pais, puxa, mas vocês não têm... São diferentes, vocês acabam não prestando atenção nas coisas. Eles prestam de uma outra forma. Eles têm uma outra linguagem. O que ocorre é aquilo que justamente, né? Você trouxe é a questão que está muito mais presente que a questão do consumo e do ter. Isso é muito mais forte do que, por exemplo, quando eu era uma adolescente, enfim. É uma pressão maior para o consumo. E acaba se confundindo, e eu até trago isso no livro, a necessidade de ser. E nós não temos muito tempo para ser. Nós pensamos muito em ter. E para ser, nós precisamos de tempo. Então, é muito... Quando você vê, de repente, uma rotina, a rotina das pessoas, ela é muito... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Mas não... Será que eu tenho, né? Então, essa reflexão é muito importante. Qual é... E volto a colocar, né? Então, se os vínculos são importantes afetivamente, e se eu pensar na minha vida como um ciclo, será que o ter vai ficar mais importante do que o ser? E você acaba mostrando aí que o ser é bem mais importante, que essas relações que se constroem, assim, são... É que no ser... É o que fica, na verdade. É o que fica, e é o que... É um espaço próprio, que a gente constrói para a gente. É um lugar só nosso. E que a gente pode trocar, que a gente pode compartilhar. Eu acho que, aproveitando essa tua declaração, acho que é importante deixar o recado, assim, que parar, pensar, olhar o que está ao nosso redor, neste momento, é importante. E acho que, às vezes, esquecemos disso. Sim, parece que a gente está meio anestesiado, né? Nós temos que fazer muitas coisas, nós temos muitas atividades. Não que as atividades, elas sejam ruins, mas como nós fazemos as coisas é importante. Então, eu faço como? Como que eu estudo? Como que eu trabalho? Como que eu vivencio as minhas relações? Então, tudo isso é muito, muito importante. Maravilha, Lia. Lia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da Rádio Assembleia, né? Volte sempre, né? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado também, foi uma ótima conversa. Obrigada. Para quem pegou o programa pela metade, a gente conversou hoje com a Lia Finn, que é psicóloga, psicoterapeuta e neuropsicóloga.